Pessoal, eu fiz uma série de vídeos aí, mais ou menos uns 5 ou 6, vou juntar tudo, quem quiser acompanhar eu acho bom, pra mim e pra vocês, pra mim por quê? Porque eu sei que eu tô sendo útil, ganhar dinheiro não ganha mais não, porque o YouTube não paga mais nada, pra mim não, não sei por quê, mas também nem tô preocupando, caminhões, balança, tá fechado aqui, tá fechado, esses caminhões estão parados ali, na verdade não sei nem como é que eles entram, os outros falam que eles ficam aí pra não pagar o ecopart lá, mas como é que eles entram aqui, se você para ali, ancra aquele escone todo, gente, sem agendamento, não sei como entra, né, talvez seja assim, né, tira os cones e entra, não sei, YouTube, quanto é caminhão que você vê aí, tá esperando pra descarregar, porque acho que o agendamento tá fora, então parabéns pra balança que não tá perturbando, tá deixando aí, só não tem banheiro, não tem nada, eles têm, nada, acho que nem água gelada, esse caminhão vermelho, ele bateu na outra, duas viagens atrás, olha aí, desceu na serra lá, esquentou, deve ter esquentado, né, ele bateu na traseira do tanque, a sorte que o tanque tinha a traseira bem avançada, produto químico, inflamável, eu encontrei com o motorista do tanque falando a história, depois ele falou, onde tá o outro, parece que tinha um levado pra balança, tá na balança aí, ó, quase chegando o ecopart, pessoal, esse novo vídeo pra quem chegou agora é um complemento, que também tem mais, quem quiser assistir na íntegra, vai tá lá, descida da serra de Santos, até o ecopart, todinha filmada até o final, com várias situações inesperadas, vai ficar grande botar assim, então descida da serra de Santos, com várias situações inesperadas, beleza? Aí quem quiser ver o vídeo total, vai tá lá, quem quiser ver pausado, eu vou soltar aos pouquinhos também, entende? Tem paciência. Desconta aí na direita, ecopart, na verdade foi só, parece que foi só um viaduto, parece que foi saída só. As grandes empresas aí, Panorama e outras. Se você for reto, é igual a o Jabertiob, ecopart à direita, antes do viaduto, aqui mesmo, já pode entrar. Está chegando um ecopart, hoje com o sol claro, dando para mostrar direitinho, se presta bem a placa, atenção na placa, ecopart, está vendo? Busse Minas, faixa da direita, exclusiva, ó, aquele jaloto ali, vou segurar que ele vai entrar, vou segurar logo, deixei ali, vou dar a seta, vou deixar ele embora, vou dar a seta para a direita, vou dar a seta para ele ir embora. Jaloto, um abraço aí para o Marcos lá, o nosso amigo lá, o Master Drive. Ali ó, situação inesperada, vou dar a seta para a esquerda, vou ficar no meio para ninguém me espremer, nem ninguém entrar pela direita. A carreta vai entrar, está segurando o pulo lá. Observe o trem, pessoal, se não vai pintar, olha tudo aqui, diminui, tem trem, aqui passa o trem toda hora. Aqui é o seguinte, aqui é o ecopart, mas você tem que pegar, esse cara não entende, deixa aí, aqui está o pessoal, tudo errado aqui, vai vendo, como tudo errado? Estou falando demais, deixa eu ver se estou falando demais, porque aqui são várias vias, aqui é o ecopart, tem que entrar aqui, tem que deixar eu entrar. Viu como é que é? Obrigado. Agradece, pega a faixa da esquerda aqui, pessoal, antigamente não podia, está até a placa, proibir estacionar, sujeitar aqui, só que ninguém fala nada. Fica na faixa da esquerda, quando você vier aqui, carrega, não é que é? 35 carrega, geral, carrega geral, perdão, porque os caras param aqui, você confunde, tem hora que você não consegue nem andar aqui, está tudo confundido, não estou falando mal dos colegas, estou falando que é difícil, você entender, você tem que observar bem, cuidado com esse pátio aqui, ele é ondulado demais, pode quebrar uma bola. Aqui eu já vou chegar, ele vai falar assim, tem um na frente, então ele vai falar assim, já vai chamar, que eu passo pelo sem parar, esse aí deu a esfregada na zona, aí todo mundo, aí fica a fila dobra, fica um trem doido, não entende nada, quem não conhece, primeiro dia que eu vim, eu achei que tinha que ficar lá atrás, ó, agora eles estão lá no canto, aqui tem restaurante, ele tem tudo, vamos ver aqui agora, aqui eu vou escolher uma cancela, para me passar, eu sempre gostei dessa aqui, porque eu não sei, aqui eu vou pegar ela primeiro, porque eu já vou pegar para a esquerda, eu vou parar do lado de lá, lá na saída, ó, seta para a esquerda, está chegando, não é compático, viu, esse aí se você não sabe, é assim que funciona, ó, eu vou ficar aqui, ó, aqui você paga, mas não é aqui que paga, embora se use, é bagunça do povo manobrando, nem que vai para lá, nem que vem para cá, nem que perder, nem que não sei o que, aqui você já pode levantar, o botãozinho do quarto eixo, viu pessoal, para não forçar, já levantei, porque nas manobras fechadas, lá tem que estar levantado, que tem gente que não conhece, ou os caras, os caras ficam agoniados, descer para ali cara, esse pátio para a esquerda aqui, é vazio, vazio mesmo, você precisa ver como é que é vazio, ó, vou entregar a nota para o rapaz, baixar o peso, segurar um pouquinho, vou já falar um negócio, com o colega dele, esperar, vou pegar a nota, não entendi, você quer ver o cara, não deu, ai, mas eu vou passar o cara, para o lugar, o portãozinho, pensa, hoje está tudo ao contrário, não esquece, não esquece, não esquece, não esquece, não esquece, não vou parar o parede, e pronto, vou até desligar aqui, o cara sumiu, escuta a conversa aqui, é ele mesmo, agora é o funcionário, escuta aí, como é que vai ser aqui, para você entender, achei que você ia dirigir o outro vagão ali, isso aqui parece um vagão de trem, bacana, ele também cansa, né velho, capaz que eu já vou descendo, para descarregar, é sem parar, agora o jato é GG, hoje está embaçado, não é todo dia vazio, pensa pessoal, vou caçar uma brecha, lá naquele fundão, eu gosto de ficar só para lá, o povo entra com agonia, sempre que eu gosto de passar, o portinho entra para dentro, ele é vazio ali, ninguém para para aquele lado, eu vou falar a verdade para você, eu nem sei andar para ali, fiquei tanto tempo sem ver aqui, eu só sei para cá, assim, não sei, pode falar, até você achar uma cancela, para você virar, um dia fui parar debaixo da cobertura, e não gostei não, poerento, pombo cagando em todo lugar, ave maria, é eu, 7441, então não é hoje, eu queria chegar, para não me descarregar de noite, você passa aí, sem parar, todo mundo chama a gente, a gente de formação, meia noite me chamou, eu não escutei, estou dormindo, suponhendo, quando eu acordar 6 horas, já me chamou, vou lá saber, chamou, aí tem que pagar um adicional, é? Senão, é só chegar lá na cancela, porque é o sem parar, e ir embora, rapaz, teve um dia que eu estava dormindo, não chamaram, aí quando foi meia noite e meia, eu fui lá saber, não, é isso que eu estou falando, não, eu estou falando, é isso, eu estou falando, é saindo do pátio mesmo, chamou, meia noite chamou, eu não fui, fui só 6 horas da manhã, tem que pagar a diferença? Mas eu pago, você botou sem parar, eu pago, mas o sem parar, como é que é o meu procedimento? Ah, quando eu saio lá, que ele encerra? Paga, e volta para o caminhão, aí os caras ficam trancados, vamos supor assim, ou o cara foi tomar banho, entendeu, ver o mulher, aí vai sair lá, depois de, depois da asança, então quando me chamaram, aquele Guarajá de madrugada, é um sofrimento, aí eu rodo a noite toda, depois ainda tem que viajar, aqui ele não aguenta, não sabia, aí logo que eu saio lá, que ele, aí saiu os avanços, que ele saiu, que ele tinha que pagar a diferença, então aqui não pagou não, paga é quando, ele finaliza lá, ah, eu não sabia, tá vendo, agora eu já sei, não vou sofrer mais não, abraço hein, bom trabalho, tchau, aí pessoal, vai colocando o Miguel, o pessoal é Miguel, pensa, onde Paulo, olha, você pode ir para qualquer lado aqui, no meu caso, eu vou para a esquerda, porque eu gosto de ficar para lá, ainda mais hoje, que vai chamar, não sei nem que hora, vou ter que entrar aqui, senão não pode, estou entrando, senão os caras não deixam, tem que botar a cara embora, olha, me acompanha aí, eu perguntei um pouquinho, para passar, foi aí, passou, não vou entrar aqui, o cara, porque não conhece, ali é um poste de gasolina, pessoal, à direita, à esquerda aqui, tem mercado, restaurante, mercado não é bão, não, mas tem, esse aí, seu Zé, ainda deve estar conhecendo aqui, que está me enrolando, olha o seu Zé, toda a rua nossa lá, porque na verdade, aqui é um poste de gasolina, aqui é passagem livre, isso tem que sair da frente, deixa eu ver aqui, uai, passagem livre, o que esses caras estão atrapalhando aqui, aqui é a fila, aqui é só para quem vai abastecer, para quem vai passar, não tem nada a ver, ah, porque tem a fila para sair, eu não vou sair, vou dar a seta para a direita, fica olhando, passar a beirada desse carreto aqui, eu não quero sair, eu quero é passar, a gente está pensando que eu quero sair, nem quero sair agora, eu quero descansar, descansar, ó, certa para a direita, continua, acho que eles vão sair para descarregar, eu vou pegar a beladinha aqui, Hei, sabe, ona, não é? Valeu, eu vou ler, eu vou ler, e eu vou ler, eu vou ler, eu quero só passar, caramba, é, e e, E os caras trancam, você fica sem conseguir manobrar dentro do páreo, ele dá pra passar, você tem que entender isso aqui pra andar nesse link, né, velho? Como que agonia, eu só gosto de ficar amontoado aqui, eu gosto de ficar bem longe do problema, ó, não quero ir longe do problema, não quero saber se ficar aqui nada, se ficar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, parece que aqui dá até pra ficar ali nos cones, deixa eu dar uma espiada aqui, como é que tá aqui a bagunça, vixi, tá tão mutuado aqui. Aqui é tudo mutuado, pessoal. Também que aqui sem as tapas negras bloqueia, tá levantado o eixo, hein, pessoal? Deixa eu dar um lugarzinho pra ficar aqui, ó, tem que ficar ali, ó, mas é que eu não sei, eu quero ir aqui, eu não gosto de ficar mutuado, você entendeu? Eu gosto de ficar lá onde não tem poeira, onde é que ninguém sabe, eu tô aqui com a minha vida, eu tô quietinho ficando. E quando falam que vai sair, os caras faltam passar em cima do outro, que é uma loucura. Tanto espaço aqui, essa agonia toda aí. Só quer passar, cara, não faz nada, olha aí. É assim que eu ocupo, tá aprendendo aí, quem tá olhando aí, tá entendendo, é bagunçado. É organizado, mas é bagunçado. E tem mão contra a mão, sei lá, é meio ruim. Chegar bem pra cá, senão sobra no bloquete. Nem aí, pode ser bem longe, quanto mais longe, melhor. O custo tá cheio, ó, falou, eu tenho tanta caminhão na minha frente. Ó, o tanque é grande isso aqui, eu vou preocupar com fila, os caras também não param direito. Ah, eu virei caminhão grande, um carro, na posição só para na rua. Ó isso, pra entender onde eu vou achar uma bagunçada. Esse bagaço aqui. Esse pará ali dá até briga. O que é motivo de briga, o motorista é tudo brigão. Vamos pra longe, tô precisando de caminhar mesmo, vamos caçar, não vai parar aí, pessoal. Tá caralho, não para, precisando de caminhar mesmo. Aqui, ali dá, ó. Mas ali os caras param torto, né? Ninguém pensa no crosta, sabia? O cara só pensa nele. Eu vou ter que andar quase um quilômetro pra pegar uma água pro lugar aqui, ó. Ali vai ser meia vaga, hein? Aí, entendeu, né? Pra você não ter retrovisor em cima, é ruim demais, sabia? Fazer a curva bem aberta, pessoal, bem aberta. Joga pra cá agora. Fixo que vai embora, bem devagarzinho. Fixo que vai embora, agora joga aqui, ó. Vamos lastar o pneu, hein? Pronto, achei uma vaga. É onde eu queria, falar a verdade pra vocês. Aqui é bom de ficar, né? 29, que ficou torto. Eu vou dar uma rézinha pra encertar, porque senão eu vou espremer a cozinha do menino aqui. Vai achar o vidro pra enxergar lá fora, hein, Vicente? Ele tava meio torto, não deu pra alinhar. Olha lá, ó. Ó, agora eu vou jogar mais perto do outro aqui, ó. E vai encerrar o vidro. Pronto. Depois de parar, não pode esquecer de baixar o eixo. Olha lá, viu como é que você tem que pensar no próximo? O cara vai abrir a cozinha, eu tô lá aprendendo. Ó, alinho de novo, aí a minha cozinha tá boa e a dele também, ó. Bacana. Pronto, ó. Aqui. Opa, um olhazinho, um olhazinho. Aí tá bom. Tá muito perto do escapamento do cara também, né? Senão o cara funciona o motor e a primata vai dentro da cozinha. Aí. Pronto. Freio do motor. Freio de mão, que legal. De novo, vamos falar um tchau pra vocês aqui. É Copatio? Ah, cansei, viu? Foi muitas horas pra chegar aqui. Mas cheguei cedo, nove e meia. O GPS falou que era nove. Tinha um acidente lá, o GPS não jogou pra direita. Pra custe achar um retorno, viu, cara? Vou achar um retorno muito longe. A bandeirante é ruim demais. Tamo aí. Tá aí a nota. Nota fiscal, né? Aqui, ó. TGG, terminal de grãos. Agendamento. Dia 18. Ah, é. Pensa, não é que o cara dá o agendamento de um dia pro outro. Não existe, né? Obrigado. Assista o meu canal, nosso canal, o seu canal. Pois ele é. O vídeo que eu faço é pra agradar vocês, pra dar dica pra vocês. Quem visita, fica mais informado. Quem não visita, vai ver outros vídeos aí, diferente. Um abraço. Marco Antônio Costa Cacicchi, motorista carreteiro. Né? Agora no sol, tem que usar meu chapéuzinho. Caráter. É igual eu falei. Vamos ver se a gente aguenta mais um tempo aí. Porque... Tô tendo dificuldade aqui, porque eu... Às vezes você vê uma situação, deixa pra lá. Eu gosto de trabalhar com liberdade, trabalhar certo. Tá acostumado, motorista PX, fazer uma viagem lá, 30 dias, folgava, pegar pra casa, depois fazia outro. E aqui é 40, 50 dias, 51 dias pra mim pegar folga lá. Obrigado. E obrigado aí, pessoal. Vamos baixar o freio. Ó, o freio não, per chama. Ó lá, baixei o eixo, tá tudo certo. Fica com Deus aí. Segue a gente aí, pessoal. E veja o vídeo que eu fiz aí. Você tem que... Você tem que usar o bom senso, você tem que dar passagem. Tem lugar que você ficar... Ah, proibido de mudar de faixa. Mas se você não mudar, você vai andar quantos metros naquela... Lá podia ultrapassar. Quando você entra pra ultrapassar, a fila tá grande. Então você tem que voltar, entendeu? Então aquelas dicas que eu dei lá são todas importantes pra você. Tchau. Um abraço à família. Vamos ficando por aqui. Ai, descer ali, pegar uma água gelada. Ver se tem uma carne lá pra comprar. Lá vem de carne. Fazer uma carne cozida. Gosto demais de carne cozida. A vantagem é que ele vem de carne. É mais caro, mas faz parte. Tchau. Tudo de bom. Guarujá, o que liga. Tchau, já.